E agora o supermercado da bola, quem sai? Ed Carlos já se despediu nas redes sociais da Dada Maravilha. É, tomara que ele seja feliz pra onde ele for. Não era pra renovar mesmo, não? Não, ele tava numa situação difícil. O Ronaldo Assunção vai ficar, mas vai ser emprestado, ele tem mais um ano de contato, é outro zagueiro. Tá aí, Ed Carlos já foi. Dátolo também já foi. É, mas eu lamento. Queria o Dátolo no que vem? Eu queria, sou fã desse moço. É desmanche? Não, não é desmanche, não. Houve umas problemáticas aí sem solucionar também, não? Na mira do Flamengo está o Marinho. Marinho que o Cruzeiro detém 30% dos seus direitos econômicos. Por isso que tem ali Cruzeiro. Exato, é o Flamengo. É a dobradinha, né? Vitória e Cruzeiro, exatamente. E o Cruzeiro menos prezou. Mas ele não quer Cruzeiro, não. O Marinho já tá com a proposta do Flamengo. Na mira do Atlético... É na mira do Cruzeiro. É o zagueiro Kleber, que pertence ao Hamburgo. O Atlético tá falando nesse jogador. É, o Cruzeiro também falou nele. Falou também? Falou. E o Bruno Rodrigo estaria, segundo algumas informações aí, que podem ter partido até da própria assessoria do jogador, na mira do Atlético. Será? Ó, Léo, eu dei a notícia aqui que estava difícil a renovação do Bruno Rodrigo com o Cruzeiro. A diferença salarial é grande e o Bruno Rodrigo quer um extenso três anos de contrato. E o Cruzeiro ofereceu um ano e uma redução de salário, né? Aí eu ouvi falar também que eu não tenho essa informação de que o Atlético teria procurado. Mas não sei. O Galo tem mais dinheiro que o Cruzeiro, Dada? Tem mais dinheiro e eu quero. Ué? Aí, por exemplo, pega esse moço, ele vai lá no ar, para no ar e vai fazer muito gol contra o Cruzeiro. Esse moço de 31 anos. É, esse garoto de 31 anos. Mas jogou muita bola em 2013, 2014. Até recebi aqui muitas mensagens no meu Twitter, arroba Serginha é, de torcedores reclamando a saída do Bruno Rodrigo. É. Muitas, muitas, né? E o Caicedo chega semana que vem. O Caicedo já despediu do Del Valle, está vindo a semana que vem. O Caicedo já chegou caindo. Caicedo. Aqui, o Caicedo pode vir para o Cruzeiro, que ele nunca caiu. Ele não pode jogar no América e no Atlético. Aí não. A gente nem liga mais mais não. E quem falou isso, gente? Caicedo. Aqui, um abraço para a Boa Esperança, Sul de Minas, terra da Andresa Guitchevski. E, em especial, para a Alice e para a Sofie. Um abraço para vocês, gente. Estou gostando da sua pronúncia. Guitchevski. Guitchevski. Aí o Franco está dizendo aqui no Twitter que todos os times que o Dadá jogou já caíram. Ô, Léo, eu ia falar isso aqui agora. Aí eu me calo, eu me calo. Ô, Léo, na hora que ele falou que o Internacional estava caindo, eu estava com isso aqui. Aí eu lembrei, você jogou no Flamengo, não jogou? Ah, eu joguei no Flamengo. Então é só o Flamengo mesmo que não caiu. Mas não demora muito, não. Estou te ajudando, Dadá. Eu não sei se vocês se lembram, esse ano ele fez juros de amor ao time dele, o Atlético, e o Internacional, eu creio de fã. Está feia coisa, hein, Dadá? Bom.